Oferecer formação e capacitação para estudantes negros, indígenas e com deficiência por meio de bolsas e instituições de excelência. Esta é a meta de um programa de desenvolvimento acadêmico que até o dia 30 de outubro está com inscrições abertas para cursos de doutorado e graduação no Brasil e no exterior. As inscrições são de graça e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Capes.